Agora que gemem mais pálidas nossas memórias E a neve no televisor Agora que chove na sala e se apagam As velas do barco que me iluminou Agora que canta o tempo chorando seus versos Meu mundo enfim despertou Agora perdido em silêncio feroz Pra que desatar esses nós? Agora enxergamos direito e podemos nos ver Onde traz o rancor Agora eu te digo de onde venho E dos caminhos que a paixão tomou Agora o destino é ermo E nos encontramos neste furacão Agora eu te digo de onde venho E do que é feito o meu coração O que eu comecei a viver em primavera Me di conta do que era ayer Mientras me despedia Cerré os olhos e ao tragar saliva A que o nome se me deu como espuma de cerveza E passam, os coches passam Com suas histórias A vida que dá em casa e na memória A liberdade que eu provei contigo Não há vergonha Não há vergonha, te digo Era o que mais me frena E por medo a não saber corresponder Me miras diferente Me abrazas e não sinto o teu calor Te digo o que eu sinto Me interrompes e terminas a oração Sempre tens a razão Tu